Segundo Voltaire, existem dois tipos de ladrões. O ladrão comum, que é aquele que rouba a sua carteira, o seu dinheiro, o seu relógio, o seu cavalo. E existe o ladrão político, que é aquele que rouba o seu futuro, o seu conhecimento, os seus sonhos, a sua saúde, a sua educação, o seu salário, as suas forças, o seu sorriso. A grande diferença entre esses dois ladrões é que o ladrão comum te escolhe para roubar os teus bens, enquanto o ladrão político é você que o escolhe para te roubar. A outra grande diferença e não menos importante é que o ladrão comum é procurado pela polícia, enquanto o ladrão político é geralmente protegido pela polícia. Pense bem antes de escolher o seu ladrão. Essa é uma definição que pertence ao século XVIII. Qualquer semelhança não é mera coincidência, porque ela se encaixa muito bem no Brasil do século XXI, infelizmente. Infelizmente.